ENTRA Que alguém, ou!? Não falo nada Só observo vendo essas mina malucas Eu só lamento, mas não posso ver uma bunda Se bumbum balança, a gente já gruda Se bumbum balança, a gente já gruda Então soca, 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 empurra, empurra, empurra Se bumbum balança, a gente já gruda Soca, empurra, empurra, empurra Soca, empurra, 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 empurra Então soca, 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 empurra, empurra Se bumbum balança, a gente já gruda Então soca, 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 empurra, empurra, empurra Se bumbum balança, a gente já gruda Não falo nada, só observo vendo essas mina maluca Eu só lamento, mas não posso ver uma bunda Se bumbum balança, a gente já gruda Se bumbum balança, a gente já gruda Então soca, 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 empurra, empurra, empurra Se bumbum balança, a gente chagoda Soca, empurra, 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 não vai Soca, empurra, 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 nós maluca Então soca, 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 empurra, empurra, empurra Se bumbum balança, é muito desmagar assim, né? Então soca, soca, soca Empurra, empurra, empurra Se bumbum balança A gente já gruda Então soca, soca, soca Empurra, empurra, empurra Se bumbum balança A gente já gruda A gente já gruda